Agora, em relação a ter colocado o time titular, porque, cara, o Corinthians tem a decisão. Eu acho, eu vejo que a prioridade é o Brasileirão. E aí você vai lá, num campo pesado, chovendo pra caramba. Assim, colocou todo mundo titular, cara. Mas o Corinthians tem feito isso na Sul-Americana. Mas não só com uma loucura, não, cara. Ou coloca todo mundo, ou coloca quase todo mundo. Só você pegar o histórico dos confrontos aí. Ou tem a ver com, de repente, confiança, assim, do tipo, ó, com esse futebol... E eu acho que faz sentido, tá? Com esse futebol, eu acho que o Corinthians consegue salvar. Acho que consegue. Tendo em vista os times que estão na briga, tá? Mas é que a galera, além dos problemas defensivos que o Corinthians tem, e que estão minando alguns jogos do Corinthians, a galera ali embaixo está pontuando também, assim. Não está fácil, né? Os resultados paralelos, eles nem sempre têm beneficiado, têm ajudado o Corinthians. Eu tenho a mesma opinião que a sua. Acho que o brasileiro tem que ser o foco quase que único. Chega pra fisiologia, fala, escuta, faz uma nota de corte aí, uma lista, quem tiver aí acima de 60% de risco de lesão, me manda essa lista aí que eu vou tirar do jogo da Sul-Americana. Eu trabalharia dessa forma, porque pega a próxima semana aí. O Corinthians vai ter três jogos em sete dias. Cuiabá, final de Copa do Mundo. Segunda. Já na segunda-feira. Racing, que é o jogo da volta. Quinta. E Palmeiras. E o Derby, em casa. É óbvio que desses três jogos o menos importante é o Racing. Ah, mas é uma semifinal de competição internacional. Show, ótimo. O Corinthians tá aí pra ganhar títulos. Você pode garantir competição pra próxima temporada. Pode garantir vaga da Libertadores e tudo. Pode garantir premiação, prestígio. Uma competição que o Corinthians ainda não tem. Acho que é a única, né? Que o Corinthians ainda não tem. É a Sul-Americana. Beleza. Mas isso, você pode pensar com essa tranquilidade, com esse foco, num contexto em que as coisas estão indo bem no Campeonato Brasileiro. E não é o caso. Eu não consigo achar. Pode ter torcedor que pense assim. Eu não consigo achar que ganhar a Sul-Americana e cair no Campeonato Brasileiro é algo positivo. Pra mim é tragédia. É trágico. Cair no Brasileiro é trágico. Ganhando ou não ganhando é o Sul-Americano. Não muda. Não muda a gravidade do que pode acontecer. Eu pensaria nisso pra escalação da quinta-feira. Mas o que o Ramon Dias fez ontem não dá sinal de que isso vai acontecer. Viram três jogos em sete dias e muito provavelmente o Corinthians vai com força máxima nesses três jogos. Eu acho uma temeridade. Eu também acho loucura. Ó, o Hugo Souza falou inclusive sobre isso. Sobre onde o Corinthians deve priorizar. Vamos ouvir. É também, porém não. É e não é. É óbvio que o nosso principal objetivo é tirar o Corinthians da situação que está. Mas a gente está brigando por título. E o Corinthians se alimenta disso. É um gigante. Então a gente vai lutar até o final pra que a gente consiga os títulos. E com certeza tirar o Corinthians dessa situação. A gente está pronto, preparado pra isso. Que a gente sabe da força do nosso elenco. A gente sabe da qualidade que a gente tem. E colocando isso pra fora a gente vai conseguir os nossos objetivos. Aí ó, acho que vai um pouquinho do que você falou, né? Os caras vão com força máxima nos três. Tá na cara. E vamos ver. E assim, o Flamengo já deu a ideia de que dá ruim. Se você quiser ir com força máxima com todos os jogos. É, torcer de uma dessa pra não acontecer nada com os jogadores. Não tem um desgaste muito grande. Mas acho que um jogo como o de ontem pesa muito. O campo pesado. É, até porque eu imagino que ontem você já tinha a previsão de que poderia chover. O jogo provavelmente teria gramado pesado. O gramado da Neuquímica Arena sofreu muito com a chuva no primeiro tempo. Na segunda metade em diante do primeiro tempo foi muito difícil rolar a bola. Foi muito difícil ter jogo. E aí é choque, é desgaste, né? É impacto no joelho. E pra sorte do Corinthians e também do Racing, pro jogo, a chuva diminuiu no segundo tempo e a bola rolou um pouquinho mais. Mas com certeza foi um jogo que exigiu muito ontem, né? Todo mundo que saiu deve ter saído bem desgastado. Eu acho que quem vai escalar o jogo... O time contra o Racing será escalado mediante o resultado contra o Cuiabá. Se for um a um Cuiabá e Corinthians, eu acho que o Corinthians vai com o time todo reserva contra o Racing. Se o Corinthians ganhar do Cuiabá, eu tenho a sensação de que o Corinthians vai com o time mais completo contra o Racing. Eu acho. Porque a situação vai ser impactada. Porque se ganhar do Cuiabá, tem boa chance de sair da zona de rebaixamento. Se empatar, a maior é de ficar dentro da zona de rebaixamento. E aí você tem um derby no final de semana. Na segunda, na outra segunda. Na outra segunda, perdão. Eu posso concordar e posso discordar disso. Minha leitura é mais sobre o que eu acho que vai acabar acontecendo. Só que o resultado contra o Cuiabá meio que vai determinar o que o Corinthians fará contra o Racing na semana que vem. Quer falar alguma coisa, Luiz? A nossa produção é... Ah, não vai ter a artezinha ou produção? Ah, só a artezinha lá que o nosso Piero fez sobre os últimos jogos do Corinthians e Racing. Ele fez com tanto carinho, tanto género. É, então. Porque depois a gente vai para o Superchat e depois vamos falar de Vasco. Vai ser decidido nos pênaltis? Essa é a pergunta da nossa produção. Por quê? Porque tem um registro aí dos últimos jogos do Corinthians frente ao Racing. E é impressionante. Numa dessa, você apegou a isso também o Ramon Dias, o VS ali, ó. É. 2x2 em 19, 4x5 nos pênaltis, 1x1, né? 2019, 1x1 também, 17x0, 2017 também, 1x1. E o Racing passou no gol fora, né? É, em 17x0 ainda tinha a regra do gol fora, né? É, com o Carilli, né? E depois o Corinthians ganhando os pênaltis. É, tendência de equilíbrio aí. Se for 0x0, 1x1, 2x2, o Ramon Dias terá razão. Isso que é o ponto, esse é o ponto também, né? Ele se apegou nessa aí, né? Porque, pô, a gente não vai perder, não vai ganhar, né? Não, ele falou, não vou perder. Não, eu tô dizendo que eu vou ganhar. É, então ele falou, nunca perdi e isso continuará assim. E não vou perder. Continuarei sem perder. Tampouco vou perder. Já diria o outro, né? Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Cara. Célebre frase. Enfim, vamos ver, né? Tá aí a arte, ô, Piero. Muito bem, muito bem. Parabéns. Parabéns pelo belo trabalho, Piero. O que isso aí diz? Absolutamente nada, né? Mas, ô, Piero, você é muito sagrado. Não, mas de fato, cara. Você mostra o equilíbrio entre os dois. E é óbvio que são os jogos, sei lá, 2019, tem cinco anos. Mas, cara, é um equilíbrio relevante entre os dois, né? E vários desses confrontos... Esse pênalti era Cássio no gol, né? Cássio. Isso aí. Sim. E o Hugo Souza, nesse ano, duas disputas de pênalti sendo extremamente relevantes também, né? Duas? É. É, Grêmio. Grêmio. E Bragantino, não foi? E Red Bull. Grêmio e Bragantino. É, Grêmio e Bragantino. É, é que ele já pegou quatro pênaltis, né? Dois. Acho que ele tem pênalti também em tempo normal. É, 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 é. É, é.